E aí galera do canal do Nick, beleza? Olha lá, em 61 mil inscritos, tamo aí, tamo chegando na meta Muito obrigado a todos vocês, e de quebra eu tô ensinando hoje vocês a fazer um Medusa Piercing É isso mesmo, eu fiz com uma joia de titânio, ficou muito lindo Então não esquece de se inscrever no canal que isso me ajuda bastante, esmaga o like e já vai assistindo o vídeo aí E aí galera, beleza? Olha lá, batemos mais mil inscritos aqui no canal Eu já tô trazendo pra vocês uma perfuração de Medusa, com uma joia de titânio Rosca interna, foca, como vocês podem ver, é um Labret Eu vou mostrar pra vocês passo a passo como é que faz essa perfuração Eu já fiz a marquinha aqui na boca dela, a gente tenta pegar sempre no centro Tá vendo? Ela já tem até uma covinha, isso aqui fica muito legal, porque o piercing encaixa certinho lá dentro Nesse procedimento eu vou usar um cateter número 18, que eu abro sempre na frente do cliente Alguns procedimentos eu não gosto de usar pinça, mas nesse eu vou usar pra explicar pra vocês como é que você pega o ângulo do Medusa Você vai pegar a pinça, vai posicionar e vai angular assim, tá vendo? Aqui dá pra ver a marquinha que ela já teve um Você vai sempre dobrar assim, por quê? Porque você vai fazer uma perfuração reta Sempre descendo Tá vendo? Se eu angular assim eu teria que ir reto assim Então eu já faço assim que fica mais fácil É um piercing que dá um pouquinho mais, mas como ela já teve É normal eu senti essa dorzinha Lembrando vocês, joia de titânia e rosca interna Tem um simples macete pra colocar Eu já ensinei em vídeo Mas creio eu que esse aqui não precisa desse macete não Dá uma joia um pouquinho mais fina Entrou de boa no cateter Deixa eu tirar o cateter aqui no nariz do cliente E é sempre empurrando Viu? E sempre empurra Feito isso Com o dedo indicador Deixa eu segurar a parte de dentro Que ela tem um piercing no smile também Moça toda estilosa Quem você chama? Jessica A Jessica Gente, vou deixar o Instagram da Jessica aí nas redes sociais Seguem ela pra vocês verem os quiz dela Ela está tu Já cheia de tatuagem Ganhada A gente dá aquela puxadinha pra pedrinha vir pra dentro E olha que lindo que ficou Agora no vídeo parece estar socado pra dentro Mas aqui dentro está sobrando espaço Como vocês podem ver, tá vendo? Eu gosto de empurrar pra quê? Pro cliente já ver como é que vai ficar o piercing E sair daqui todo feliz É galera Chegamos a mais um final de vídeo E aí, vocês gostaram? Se inscreve nas redes sociais Que vai aparecer aqui no cantinho da tela A gente vai deixando aquele joinha que me ajuda bastante Corre lá no meu Instagram Postei foto agora Quero todo mundo em peso lá comentando nas coisas, tá bom? Galera Aqui fica meu famoso abraço Falou e fui!